e bom dia gente gente bom dia né ou não falar aqui da petrobras gente da empresa aqui ó petróleo brasileira né gente a petrobras vai investir em gás tá já tá sendo licitado né licitado né licitação pública tá a montar então essa empresa vai vai abrir essa empresa de gás lá em itaboraí rio de janeiro tá antiga comparte antiga comparte rio de janeiro essa empresa de gás tá itaboraí rio de janeiro então vai gerar 10 mil empregos tá só na construção da dessa esse gás desse gás lá da empresa de gás tá já tá sendo licitado prontinho tá essa obra foi paralisada em 2015 né gente por causa do impeachment da Dilma ali né aquele rolo e tal foi paralisado nunca mais aconteceu tá no governo teme aí que não andou mesmo o bolsonar travou tudo né tá a petrobras né que vai 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 ser construído os polo gás lubi tá vai gerar 12 mil 12 mil né barril barril de dias barril dias de lubrificante grau po2 tá diesel s10 75 mil barris diário diesel s10 75 mil barril diário para você ver como é que é a coisa né 20 mil barris de querosene de aviação baixíssimo teor de enxofre olha gente que maravilha né baixíssimo teor de enxofre de querosene para aviação tá 20 mil barris de querosene 20 mil gente essa essa empresa gás lubi vai gerar no Brasil para quem tá falando aí que o Lula não tá investindo né tá aí gerando emprego 10 mil emprego só na corção né depois vai continuar nas obras tá essa é a gás lubi gás aí para vocês se inscreva no canal notícia Brasil de hoje mais uma notícia nova para vocês aí tá se inscrever gente aperte o coraçãozinho aperte o sininho vamos ajudar nosso canal a crescer tchau obrigado